Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, vou falar pra você se vale a pena você fazer o contrato com os Correios. E aí, eu vou passar toda a minha experiência de 14 anos com a Comunidade Web no ar, tá certo? Hoje, a Comunidade Web completa 14 anos. Isso mesmo, meu filho. Pensa que é fácil? Não é fácil não, hein? Bom, eu tenho uma listinha aqui com os tópicos pra que eu não me perca e passe todas as informações pra vocês. Certo? Bom, o primeiro passo é você ter o CNPJ. Se você trabalha na informalidade como pessoa física, não tem condições de você fazer o contrato com os Correios. E aí, você pode iniciar pelo MEI, que é o Microempreendedor Individual. É só você digitar no Google aí, Microempreendedor Individual, MEI, como fazer, digita alguma coisa assim. E aí, você pode fazer sozinho esse cadastro. E aí, você tira o CNPJ na hora. Na hora? Isso mesmo, na hora. Se você tiver dificuldade, você pode contratar um especialista. Ou seja, uma empresa de contabilidade. Não é caro e vale a pena pra que você não fique aborrecido, de repente não tá conseguindo fazer. Eu prefiro pagar e não ter problema nenhum, tá certo? Bom também. Você tendo o CNPJ em mãos, vale lembrar que não são todas as agências que trabalham com MEI, né? Prefere MEI, limitada, não importa. Mas, algumas agências não aceitam você com o CNPJ MEI, beleza? É importante você saber disso. Então, você vai até uma agência mais próxima da sua casa, do seu trabalho, e pergunta, fala, Olha, eu tenho MEI, tô registrado direitinho o CNPJ, eu posso fazer o contrato aqui com vocês? Então, antes de você fazer isso, é interessante você entrar em contato com o gerente da sua agência, beleza? Beleza? Sabendo disso, as pessoas fazem o contrato exatamente por causa do valor do frete. Quem faz contrato tem até, eu disse, até 50% de desconto no frete, beleza? É até, pessoal, pelo amor de Deus. Não é 50%, não. Pode ser 30%, 20%, tudo depende pra que cidade tá despachando e etc. Ok? Uma coisa interessante que você tem que saber, por exemplo, eu vou passar minha experiência aqui pra vocês. Há 12 anos atrás, eu tinha uma sala comercial no bairro de Interlagos, aqui perto do Shopping Interlagos, em São Paulo. Tem uma agência lá até hoje, e aí eu fiz o contrato lá com os correios do serviço de SEDEX, naquela época tinha o ICEDEX, não sei se ainda tem hoje, e o PAC. Por mês, eu tinha que pagar uma cota de R$ 1.500. Como é que funcionava essa cota? Eu vendia bastante curso em DVD, fotoproduto, caixinha personalizada, e o que que acontece? Uma cota de R$ 1.500 por mês. Isso significa que, se eu não atingisse essa meta, vamos supor, eu vendia, sei lá, R$ 10.000 em encomendas, mas de frete deu R$ 700. Eu tinha que pagar R$ 1.500, porque estava no contrato. Detalhe, pessoal, só fiquei sabendo isso depois, porque estava lá em letrinhas minúsculas, não percebi. Então, estou passando essa experiência para você. Se você fizer o contrato com a agência dos correios aí da sua cidade, do seu bairro, pergunte para ele se tem cota e quanto que é. Se tiver cota e você não tem muitas vendas, nem vale a pena você fazer o contrato. Isso é interessante e é uma dica bem importante para vocês. Beleza? Bom, outra coisa que você precisa saber. Quando eu estava com uma loja em São José dos Campos, aqui em São Paulo, tem uma agência lá no centro que é lotadérrima, muita gente. E eu perdia muito tempo, de duas a três horas na fila. Acredite, de duas a três horas na fila para despachar minhas encomendas. E aí, cansado disso, eu falei, meu, vou ter que fazer o contrato com os correios daqui. Claro que eu já tinha fechado lá em Interlagos, tinha passado muito tempo já, isso aí foi em uma outra época, tá? Se não me engano, foi em São José dos Campos, 2009. 2009 é 2011, ok? 2008, 2009, até 2011, isso mesmo. Em 2011 eu fiquei doente, isso mesmo. Então, é uma agência muito lotada. Então, eles não se preocupam muito com o contrato. É isso que é interessante você saber, tá? Essa é a verdade, eu estou passando minha experiência aqui para vocês. Então, se você pegar uma agência que tem muito fluxo, é difícil você negociar com o gerente. Porque vai ter cota, é claro que eles vão cobrar cota. Tem que ver se eles não cobram para fazer a retirada na sua residência, tem várias agências que oferecem isso. E aí, nesse caso, eu consegui, dentro do contrato, não pegar mais fila. Pô, o que adiantava eu ter só desconto e ficar lá duas, três horas na fila? Eu perdia muito tempo. Então, fazendo o contrato com essa agência, eu não pegava fila. Eu tinha uma carteirinha, eram 14 guichês. E aí, lá no primeiro, o que acontecia? Era só eu levar as encomendas lá, não precisava nem esperar, era só deixar lá, que no dia seguinte, quando eu voltasse com mais encomenda, eu já pegaria o extrato do dia anterior com todos os rastreios. E aí, deixava a segunda encomenda e assim por diante. Não pegava fila, tá certo? E isso era só para quem tinha contrato, pessoal, beleza? Nessa agência. Nesse caso, se eu precisasse que fosse buscar lá na minha loja física, que era bem perto, não era necessário isso, mas se eu quisesse, aí eu teria que pagar mais um pouco no contrato. É, meu, complicado. Acredite. Por isso que eu falo, se tem uma agência lá, perto da sua casa, ou do seu escritório, da sua loja física, e ela bomba demais, nem tenta chegar perto. Claro, é interessante você questionar, né? Ver se tem a cota, etc. Se eles retiram, se é cobrado por isso. E aí, se cobrar, você já descarta sair. Vai naquela mais estante, que está lá bem nos cafundé do Judas, que é mais fácil você negociar com eles, ok? Porque como não tem fluxo, eles precisam de encomenda. Concorda comigo? Bom também, ok? Então, eu tinha desconto nos valores, que é o padrão, e aí vai de agência para agência uma prioridade no atendimento, e também de agência para agência, se cobra ou não, a retirada no local, certo? Bom também. Isso eu estou falando para você que tem uma loja virtual, ou a loja física, ou trabalha em casa, não importa. Se você vende pelo Elo 7, ou Mercado Livre, não é necessário você fazer contrato com os correios, praticamente. Porque o desconto das tarifas que eles têm, né? O Mercado Livre e o Elo 7, são milhares de pessoas, ao mesmo tempo, vendendo. Então, tem um desconto muito grande, né? Eles fizeram um contrato, sei lá o que eles fizeram, que tem um contrato muito grande com a empresa dos correios. Essa é a verdade, tá? Até o PagSeguro do UOL lá, a gente consegue desconto também no frete. Se você trabalha com o PagSeguro e do UOL, é interessante você também dar uma analisada sobre isso. Então, se você tem uma conta no Elo 7, no Mercado Livre, eu vou dar como exemplo aqui o meu irmão, que mora lá em Sorocaba, no bairro do Éden, e aí eu coloquei na cabeça dele e falei, viu, vai lá naquela agência lá do centro, porque aqui do Éden é meio difícil, eu sei que lá são 18 quilômetros de distância, mas vai lá e faz um contratinho com o cara, meu, procura saber lá. Aí, ah, não sei o quê, papai, é longe, eu falei, meu filho, vai lá, cara. Dito e feito, isso eu falei para os meus alunos também, tem uns que são teimosos, tá? Então, nessa agência, pessoal, lá do centro de Sorocaba, não importa a quantidade de encomenda que você tem, isso, estou falando de Elo 7 e Mercado Livre, você faz um contratinho bem bobinho lá, entre aspas, você não tem cota nenhuma, e aí o que acontece? É só uma forma de, uma parceria de falar assim, viu, Falcão, eu só estou querendo que você assine aqui nesse contrato, porque é uma parceria sabendo que sempre você vai entregar aqui para a gente. Na verdade, entregar, entre aspas, essa empresa fornece gratuitamente a retirada no local, olha só que legal. Se você tem encomenda, tem uma Kombi lá que faz todo o itinerário na cidade e vai passando, faz certinho o itinerário, vai passando lá no Ricardo, passa na comunidade web, que a gente tem uma produção lá em Sorocaba também, passa no meu aluno Wagner, passa no Eliardo e assim vai. Então, e centenas de pessoas que tem ali no Éden. Não importa se você tem uma ou duas encomendas, se ele já faz o itinerário, é bom para ele, porque já passa lá, passa aqui, tudo certinho, né? Não fica aquele negócio lá, vai para lá, depois fica contramão. Esses caras já têm tudo um fluxo, né? Para fazer certinho, ok? Então compensa para ele sempre pegar mais clientes. Por isso que eu falo, pega a agência que está escondida, essa é do centro que eu estou falando, é escondido, e aí você tem que analisar aí no seu bairro ou na sua cidade, tá certo? É uma dica muito importante. E para fechar com chave de ouro aqui as dicas, e infelizmente tem milhares de empresas que têm contrato com os correios e fazem essa prática que eu acho errado. Pelo menos aqui, a comunidade web nunca praticou isso. Se você compra, por exemplo, uma caneca num site, eu vou dar como referência aqui na parte de sublimação, ou até mesmo na silhuete, fazendo caixinhas, toppers, forminhas, não importa. Deu, por exemplo, lá um quilo. E aí você sabe que do Rio de Janeiro, de São Paulo, para despachar para o Rio de Janeiro, é R$30,00 a tarifa normal. Mas como você tem, ou essas empresas têm contrato com os correios, vamos supor que ficou por R$15,00. Em vez de dessa empresa falar para o cliente que ficou R$15,00, falar entre aspas, que às vezes é tudo automático, você vai lá, coloca lá o valor, a quantidade, e já calcula automaticamente para uma loja virtual. Em vez de dar R$15,00, está dando R$30,00. Então, essa empresa também está ganhando no frete. A comunidade web nunca praticou isso. Acho que é por isso que a gente está há 14 anos no mercado. É claro que não tem como você saber, não está escrito aqui na testa, também não está escrito lá no site, que as pessoas, que essas empresas têm contrato com os correios, e aí fica difícil você questionar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe. Se você não está inscrito em nosso canal e caiu de paraquedas aqui no YouTube, é só você acessar youtube.com.br barra comunidade web. Lá em cima do lado direito tem um botão inscrever-se. Aproveita e clica no sininho para você ser notificado. São mais de 200 videoaulas gratuitas de Corel Draw, Photoshop, tem entrevistas, tem silhuete, tem eclipse, tem muita coisa, sublimação, dicas como essa aqui. É só você clicar lá no botão inscrever-se. Não paga nada, meu filho! E se você não curtiu nossa fanpage, é só você acessar aí facebook.com.br barra comunidade web 1. Beleza? Agora tem uma coisa importante para você. Se você quer dominar sublimação, silhuete, Corel Draw, não importa. Nós temos aí os cursos online e presenciais em São Paulo, tá certo? Não esqueça, primeiro conhecimento, depois os equipamentos. Presta atenção, meu filho! Estou dando uma dica aqui para vocês. Primeiro conhecimento, depois os equipamentos. Até mais! Bom também. Acabou minha água.